Falar de uma operação policial aqui na capital, hein? O alvo são suspeitos de duplo homicídio. E o Tiagão, como sempre, em cima do lance, hein, Tiago? Quais são as novidades, o resultado dessa operação? Duplo assassinato, duas pessoas presas, uma operação desencadeada aqui pela DHPP, a Divisão de Homicídios em Proteção da Pessoa. Você tá vendo aí os investigadores, o cachorro da polícia ali também, pra ajudar no encontro de drogas, porque a informação, viu, Olúcio, é que esse duplo assassinato, registrado em novembro, no dia 24 de novembro, ele foi motivado pelo envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. Na ocasião, o Johnny Wally Gaspar Alves, de 21 anos, e o Johnny Wallace Antônio, de 37, eles acabaram sendo mortos. Aí a polícia trabalhou no caso, chegou a este local ali, na região do Tatuquara, aqui na capital, acabou então cumprindo quatro mandados de busca, duas pessoas foram presas, e agora é claro, segundo as informações, o caso foi esclarecido pela polícia, envolvimento com o tráfico de drogas, onde duas pessoas acabaram morrendo. Olúcio? Tá certo, Tiago. Obrigado pelas suas informações, e eu sempre digo aqui, não existe crime que não seja descoberto pela polícia. Basta a polícia entrar, já começa a investigar e chegam aos suspensos. No caso, dois aí, por mais esse duplo município, que certamente você viu no passado, aqui no Cidade Alerta Pará. 18 horas...